Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, bem-vindo para mais um vídeo. Nesse vídeo é totalmente diferente. Primeira coisa, não estou sozinho, eu estou acompanhando com uma outra pessoa maravilhosa e linda, gente, não é? Então, eu vou pegar esse momento para avisar vocês que eu sou casado. Aqui é a minha esposa e a gente vai tentar gravar alguns vídeos junto e também vamos criar um canal para o casal, né? Depois vocês vão se inscrever. Daqui a pouco eu vou deixar o link na descrição de vídeo para vocês ir lá ver os nossos vídeos, né? E, gente, esse vídeo é muito, muito interessante, né? Porque a gente vai mostrar para vocês como que foi a nossa loa de mel. E foi incrível. Foi em Banar do Camboriú, uma das cidades mais maravilhosas do Brasil. Então, vocês vão ver lá. Gente, vai lá. Vamos dividir em três vídeos. Vai ser, esse aqui vai ser o primeiro. Vamos ter mais dois vídeos interessantes e vocês vão gostar, não é não? Sim. Então, sim. Então, e nos próximos vídeos, a minha esposa vai falar mais. Só queria mostrar para você como que foi a nossa viagem. E uma coisa importante é que esse vídeo que eu vou mostrar para você agora, faz tempo que a gente grava, porque agora, por causa da pandemia, está tudo fechado. E eu estou aproveitando para editar esse vídeo. E por isso agora eu fiz essa introdução. Então, vamos lá para o vídeo. BAU! PIS! Agora vamos dar uma saída, gente. Agora são nove horas e pouco. E estamos saindo do hotel. A gente está chique, né? Ó, como sempre. E vamos... Já está subindo o levador, né? E vamos lá para dar uma saída, gente. Aqui são o levador. E vamos lá. São nove horas da noite. E tem muita, muita gente na rua, gente. Vou mostrar para vocês. É incrível a cidade. Vale a pena visitar, ok? Eu não posso tirar a máscara, porque é por causa de alta taxa de casos nativos, né? Que tem na cidade. E não só na cidade, né? Mas em todo o Brasil também. Vou deixar o cartão lá, com o professor lá, para sair, tá bom? Então, depois eu vou gravar para vocês. Gente, só para tomar ideia. Eu nem deu para gravar nada, porque tinha tanta gente lá e eu não podia filmar as pessoas. E aqui são os prédios que geralmente vocês viram. Tem um monte de prédios, né? Grande. E aqui bem na frente tem um mar. E mesmo são nove horas da noite, tem pessoas ainda lá na praia, no caso, né? E são tanta gente. Vou tentar somente gravar para vocês, não vou falar. E aqui, a minha esposa na frente, né? Vamos andar um pouquinho para mostrar para vocês os movimentos aqui. Eu acho que amanhã vou tentar gravar mais os prédios, né? Porque como que está um pouco escuro, nem vai dar para ver os prédios, né? Mas tem muitos prédios altíssimos daí. E depois vamos procurar alguma coisa para comer. Porque estou com fome também, com sede. E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso dia assim. Esse hotelzão aqui que eu mostrei para vocês, assim. Só que agora é de manhã. Daí a minha esposa está lá fora. E lá, gente, tem uma vista maravilhosa. É porque o nosso hotel ficou bem na frente do mar. E daí, vou mostrar para vocês. Isso aqui está um pouco complicadinho. O sol está batendo bem na minha frente. Mas assim, vou virar a câmera para vocês verem lá a vista. É bem interessante. Aí, olha a vista aí. Aqui tem um pintal aqui. A gente fica aqui nesse hotel. Estamos no quinto andar. Ok? E aqui tem uns prédios mais altos aqui. E aqui tem a vista do mar. Daqui a pouco vamos... Tomar o café da manhã. E depois vamos lá visitar. Vamos andar a pé, gente. Porque assim, para visitar bem direitinho a cidade. Temos que ir a pé. E lá, vou lá naquela roda gigante que tem lá. Não sei se vocês estão vendo aqui. Daí, vamos lá para... Para passear um pouco, né? Porque tem muita coisa bacana para ver nessa cidade. Apesar da estrutura da cidade que... Vocês sabem que se chama Dubai Brasileira, né? Então, vamos visitar. Uma mais interessante da cidade... Ontem, gente, a acordeira... Não, não foi ontem. Hoje de manhã. A acordeira mais ou menos 4 da manhã e tinha pessoas na rua. E depois de 4, quase 5 horas, parou um pouco. Daí tinha guardas na municipal, na rua, né? Outro You know where to fight me And if you go and hate this You can f***ing bite me Ok, I'm going off every chance I get I don't really take a loss, well, I'll admit That's why I make it to the top, yeah, I commit And no, I'm never getting lost, I get after it Investing in my own stock, cause it's faster than Any crypto hits go, let me spend Everything that you see is something I invent And it's only a percent I'm gonna take shots, if I miss all, forget it I'll take a fat loss, just to learn all that's in it I'm taking snapshots, learning how to fall and get it I'm getting back up, always staying tall, don't sweat it I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it I'm always learning, you can call me academic I'm always working, never been apathetic Olha a nossa cara Saímos do hotel Eu e a minha esposa E agora estamos dando uma caminhada É mais fácil caminhar na cidade Porque por causa do trânsito Tem bastante trânsito E ontem demoramos mais ou menos Uns 15 minutos Era uma coisa que daria pra andar 13 minutos a pé Ficamos 15 minutos dentro do Uber, no caso Daí, hoje vamos dar uma caminhada Que é bem tranquilo pra andar, se for ver Aqui no chão É tudo bem tranquilo E também uma coisa interessante é que Aqui Tem pista pra correr E também tem Tem ciclovia também Pra ciclista E aqui, olha o mar aqui, gente É lindo demais E aqui faz a gente lembrar Da Bahia e também Rio de Janeiro Porque é próximo do mar Daí A nossa última viagem foi na Bahia Foi Algo mais ou menos assim Tá Então, gente Vamos aproveitar um pouco E enquanto isso Estamos mostrando pra vocês Que é lindo a cidade Aqui atrás da gente tem os prédios, né E aqui tem os prédios mais altos Digamos assim Da região de Santa Catarina E tem bastante E tem um que seria um torre gemês Que eles vão fazer Se não me engano, o Neymar Ele tem um apartamento Ou o prédio todo é pra ele Se não me engano Então me confirma aí Essa informação Se você subir é mais Tá bom? Olha, a minha esposa Vai parar aí Pra pessoa Oi, gente Fala mais alto Se não eles vão entender Oi, gente Tudo bem com vocês? Oi Pra nós Tudo certo Graças a Deus É, é um pouquinho E com a máscara Nem deu pra ver nada Mas Daqui a pouco Vamos tirar a máscara Pra vocês verem As nossas Essas carinhas Tá bom? Dubai Brasileira Ela aí, ó Beijo, gente E eu aqui Ó Muito bom Aqui a roda gigante É gigante mesmo Aqui uma vista da cidade Só uma coisa que eu queria estaltear pra vocês Até eu já confundi isso É que tem Camboriúm, que é uma cidade Também tem Baneário Camboriúm Antigamente era uma cidade só Daí Agora Com a tecnologia A evolução dessa cidade Que é Baneário Camboriúm Dividiu Seria dois municípios Só que fica bem Do lado mesmo Agora vamos lá Até o final Aqui Aqui só dá pra andar a pé Ou cadeirante É proibido Bicicletas E motos Também Daí vamos Até o final Para voltar Só que o sol Tá muito 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 Complicado Gente Vamos aproveitando O máximo que possível Gente Depois que a gente vai For pra lá Vamos lá Aqui Você viu Vamos pra lá É mais tranquilo E lá vai dar Acesso a outra praia Que é perto de Itajaí Mais ou menos E vamos aproveitar Porque Já estamos aqui Sozinhos Gente Agora tô ficando mais braque ainda Mais pretinho Ai gente Não É complicado Mas vamos Gente Vamos que vamos Eu lembrei Quando a gente Estava lá em Bahia Que foi um solzão Igual a esse Ai mas Vamos aproveitar Aqui tem pessoas Tomando banho No mar Eu não vou entrar Nesse mar Eu Não quero Eu quero isso pra mim E a Alexandra Também não quer Não Tá Então Vamos lá Gente Vamos 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 Eu vou tentar Dividir esses vídeos Em vários vídeos Pra não ficar Muito louco Fazer parte 1 Parte 2 3 Então Até o final É aí Só chegar aqui Não tem mais nada Só isso E a Alexandra aí Ó Pulando né gente Ai meu Deus Aproveitando a vida Só que gente Tá Um solzão Entendeu Eu acho que vai ficar mais fácil Assim Ai vem cá Vou dobrar você Ai vai aparecer você mais Lindinha aqui Ó Sim agora sim Agora sim Agora sim Agora sim gente Só que ele vai tremer Ai gente Ai não sei se vai dar pra ver Ai gente Gente eu quero subir Numa coisa dessa Eu quero Eu quero Mas não sei como que faz isso Eu quero É lindo Vamos lá Ó Aqui as pessoas aqui Tinhando foto Aqui é Só chegar aqui Agora vai ter que voltar Tá bom Gente Ela tá com medo De que cair aqui Mas não vou morrer não gente Não vou gente Ela tá com medo Porque ela Sabe que era só aqui Assim Não tinha mais nada Mas tem pedra gente Se você cair aqui Você vai quebrar alguns dentes Né Mas tá ótimo Tá bom gente Tá ótimo Ai meu Deus do céu Ai Para Ih Pode tirar Desculpa aí Ai gente Agora vamos ter que voltar Aqui tem Lá eu não sei o que tem lá Se é Haiti Brasília Não sei nada Mas aí vamos ter que Voltar Porque vamos lá gente Lá 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 No final Tá bom Então Vamos lá Vamos voltar Agora nem vou Gravar pra vocês Porque Não vai dar Tchau